E o baixista da banda de pop rock, Zimbra, perdeu quatro dedos da mão num acidente com um bug em Campos do Jordão. Guilherme Góes, de 29 anos, disse que o veículo capotou e na queda ele teve os dedos amputados. O músico contou nas redes sociais que no início ficou abalado psicologicamente, mas passou a agradecer pela vida. O acidente aconteceu no dia 20, mas os detalhes só foram revelados agora. A banda Zimbra está na ativa há 14 anos e já participou de grandes festivais no Brasil, como o Lollapalooza e o Rock in Rio. Amigos e os parceiros do grupo publicaram comentários num vídeo compartilhado por Guilherme. O músico disse que vai continuar tocando. Vamos ver um trecho do que disse ele logo após esse acidente gravíssimo. Eu estava num bug, ele capotou e na queda eu acabei perdendo meus quatro dedos na minha mão direita. E no começo o processo de assimilação foi bem difícil, né? Pra entender o que estava acontecendo comigo. Só que depois eu só consegui agradecer por estar vivo, junto com esse dedo aqui, que eu vou conseguir voltar a fazer a coisa que eu mais amo nessa vida, que é subir no palco. Em relação a Zimbra, vida segue, nada vai parar. É, se adaptar, né? Fica toda a nossa torcida pra que ele se recupere. Afinal de contas, estamos falando do baixista, né? Que precisa utilizar os dedos. Ele teve quatro dedos amputados. Mas vai arrumar um jeito de se adaptar e continuar fazendo o que ama. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.